Na terça de manhã, o Instituto Nacional de Meteorologia já tinha emitido um alerta laranja para temporais na região sul do Brasil. Em Umarama, a chuva forte chegou durante a madrugada desta quarta e se estendeu por toda manhã. Foram registrados vários pontos de alagamentos. Dentre eles, parte da Avenida Tiradentes ficou tomada pela enxurrada. Funcionários de várias empresas do Baixadão da Avenida Brasil, esquina com a Ipiranga, também ficaram apreensivos com o grande volume de água. A correnteza quase arrastou motos e invadiu as calçadas. E com a chuva, outro problema se agrava. É com o lixo. Pela enxurrada, foi fácil ver muito plástico. O Lago Aratimbó transbordou, atingindo as pistas de caminhada e encobrindo o deck que fica na lateral do ponto turístico. E bem no meio do lago, muito lixo. Bombeiros foram acionados para a retirada de árvores que caíram sobre a rodovia. Nesta quarta, o alerta laranja do IMET para temporais ainda permanece em quase todo o estado de Santa Catarina. E aqui no Paraná, num espaço que vai da região metropolitana de Curitiba até perto da divisa com o Mato Grosso do Sul. O aviso prevê chuva entre 30 e 100 milímetros, ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora e não está descartada a queda de granizo. Existe risco de corte de energia elétrica, risco de estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. A orientação é para que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de acidentes, entre em contato com a Defesa Civil, pelo 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193. Em caso de acidentes, entre em contato com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.